Manuel Deodoro da Fonseca desempenhou um papel significativo na transição do Brasil de uma monarquia para uma república. Deodoro da Fonseca era um militar brasileiro e desempenhou um papel importante na Guerra do Paraguai. No entanto, seu papel mais proeminente foi na Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, quando liderou um golpe militar que resultou na queda da monarquia e na instauração do regime republicano no Brasil. Após a Proclamação da República, Deodoro da Fonseca assumiu como chefe do governo provisório e, em seguida, foi eleito presidente provisório em 25 de fevereiro de 1891. No entanto, seu governo enfrentou desafios políticos e instabilidade, levando-o a dissolver o Congresso Nacional e assumir poderes ditatoriais em novembro de 1891. A pressão e resistência contra o governo de Deodoro cresceram, levando-o a renunciar em 23 de novembro de 1891. Com sua renúncia, o vice-presidente Floriano Peixoto assumiu a presidência. Deodoro da Fonseca viveu apenas mais alguns meses, falecendo em 1892. Apesar da controvérsia e instabilidade associadas ao seu governo, ele é uma figura importante na história brasileira por liderar o movimento republicano que transformou o país de uma monarquia para uma república.